Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite, né grisada? E hoje, como semana passada, eu trouxe top 10 das skins mais bonitas do jogo, né? Na minha opinião, é claro, os vídeos top 10 eu sempre faço baseado na minha opinião, né? Claro que cada um tem seu gosto, você não precisa concordar aí com a minha opinião, né? Cada um tem seu gosto, certo? E hoje, né, como muitos pediram aí semana passada, eu estou trazendo aqui pra vocês top 10 das picaretas mais bonitas do jogo, mano. Porém, não tem tantas picaretas assim como tem de skin no Fortnite. Skin tem mais de 60, e picaretas tem apenas mais de 30, né? Então eu pensei em ter feito um top 8, top 7, que seria um pouco, tipo, teria menos, sabe? Seria melhor. Mas, já que como essa era top 10, eu não vou querer mudar, então vai ser top 10 mesmo. Então, tem exatamente 31 picaretas aí no Fortnite, então praticamente uma cada três está nessa lista, certo? Mas enfim, mano, vamos começar aqui a lista, e antes de começar aqui falando do meu top 10, já deixe aí nos comentários a sua lista aí das melhores picaretas pra você, as mais bonitas, né? E também comente aí alguma dica de próximo assunto para top 10 da semana que vem, certo? Bom, começando aqui a lista agora, eu vou começar a décima colocação para a primeira, certo? A primeira que eu acho mais bonita, e a décima a mais feia, entre aspas, né, dessa lista. Bom, começando aqui, mano, na décima colocação, eu coloquei o Dragon Axe. Axe, desculpa aí por pronunciar errado os nomes, né, porque aqui eu em inglês fiz que não é tão evoluído e assim. E, mano, essa picareta aí eu acho bem daorinha, veio junto com o Kong, se eu não estou enganado. Mas, mano, é uma picareta barata até, custa 800 V-Bucks. Então, diferente das skins, as skins mais baratas, né, custam 800. As picaretas chegam a custar 500. Então, essa Dragon Axe custa 800, então é um valor de uma skin bem barata. E é uma picareta bem daorinha, é diferenciada, né, eu curto bastante. E não é toda exageradona, tipo, tem uns detalhes bacanas, eu curto. E é isso, eu curto mais a picareta do que o próprio Kong. Eu não curto tanto o Kong assim, que eu acho muito, sei lá, eu gosto de coisas mais simples, né. Mas a picareta eu acho bem daora, tá ligado? Bom, na nona posição, eu coloquei outra picareta muito simples, mas eu acho bem bonitinha. Que é a picareta Lucky. Que, mano, custa apenas 500 V-Bucks, é a classe, né, de picaretas mais baratas que tem. E, mano, não é quase, não muda quase nada, assim, da picareta padrão do jogo, né. Aquela grátis que não tem nada demais. Porém, essa Lucky, mano, é a famosa skin mesmo, porque só muda o design da picareta. E ela tem um desenhozinho de um sorrisinho ali. Eu acho bem daorinha, mano, é sério. Parece simples, é bem simples, na verdade, mas eu acho bonito e combina, sabe. Tipo, com qualquer personagem, eu acho uma picareta bem daora de se usar com qualquer skin, certo. Bom, na tal posição, agora, eu já tenho uma picareta mais chamativa, mas muito bonita também. E, diferentemente das skins aí, eu curto umas picaretas mais diferentonas. As skins, eu gosto mais das simples. Mas as picaretas, vocês vão ver que, tipo, ali no top 5, vão ter as mais diferentonas mesmo. Bom, na tal posição, eu coloquei a Disco Brawl, né. É o globinho lá da discoteca, mano. Eu acho bem daora, veio junto com aquele personagem lá, o Michael Jackson lá, né. Bem parecido com o Michael Jackson. E, mano, custa 1.500 V-Bucks. Já é a classe aí de picaretas mais caras, né, do Fortnite. Mas é muito daora, muito chamativa também. E é um estilo que eu gosto bastante, que é bem grandona. Tipo, é uma picareta muito grande. Não é uma picareta, né. É só da classe de picareta, porque uma bola de discoteca, pra você quebrar a Marvel, sei lá, né. Não faz sentido. Mas, bom, não é pra fazer sentido mesmo, né. É só bonito mesmo. E, tipo, eu coloquei aqui na 8ª posição. Bom, na 7ª colocação, eu coloquei uma picareta que eu vejo poucas pessoas usarem. Na verdade, é difícil você ver algum player de picareta, né. Porque, geralmente, você tá tretando, você vê a skin dele, a arma. Você não vê a picareta que ele tá usando. Mas é uma picareta que eu não vejo muitos streamers também usar, que é a Chomp Junior. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas que é aquela lança, né, que tem o tubarão cravado na ponta dela. Mano, é uma picareta bem engraçada. Bem diferente também. Custa 1.500 V-Bucks. Ela é da classe roxinha lá, né. E, mano, tipo, eu curto muito tubarão, né. É o meu animal preferido. Então, talvez por isso que eu goste dela. Mas eu sei que muita gente não gosta, porque não faz sentido nenhum, né. Você ter uma lança com tubarão e você tá quebrando árvore e desmatando e quebrando carro, né. Não tem sentido. Mas eu acho bem diferente e interessante, certo. E, mano, na sexta posição aqui, a única picareta de passe de batalha que eu coloquei aqui, que é a Saltuf. Saltuf. Não sei como é que se fala. Mas, mano, é do passe de batalha aqui dessa temporada 3, mano. Que é a primeira picareta aí desse passe de batalha. Que você consegue aí na categoria 7, né. É do passe de batalha pago, né. Então, você compra ela pra passe de batalha. Você chega no nível 7, na categoria 7. Que é bem fácil até de chegar. Você já ganha essa picareta. Eu acho muito da hora. Tem um sanguezinho ali na ponta. Eu acho bem da hora essa picareta. Apesar de ser um pouco simples. Eu acho muito interessante. Eu acho mais ter essa picareta do que a Eva, né. Que é uma picareta grátis. Que tem ali no passe grátis, certo. E também aquela picareta que é um LARP. Eu não acho tão interessante assim. Esse Sawtooth, Sawtooth, eu acho mais da hora, certo. Eu acho que combina mais com o jogo. Bom, na quinta posição tem uma picareta muito antiga. Mas muito bacana. Que eu vejo pouquíssimas pessoas usarem. Que é Raiders Revenge. Que, mano, custa 1500 bucks. Era da Season 1. Essa foi uma das primeiras picaretas aí do jogo. E você tinha que conseguir o level 35 na primeira temporada. Pra desbloquear essa picareta. Ou seja, se você fosse level 20. E essa picareta estivesse na loja. Você não conseguia comprar, certo. Você teria que desbloquear ela. Só conseguindo o level 35. Então, você tinha que ter já um nível no jogo. Pra conseguir comprar essa picareta na loja. E é muito bacana. É tipo um machado. Em cima tem a paradinha da foice. Com um arame, né. Eu acho muito da hora. Muito bem desenhada essa picareta. Muito bonita mesmo. Bom, agora na quarta colocação aqui. Uma picareta que eu acho muito foda. Que eu vejo muita gente usar também. É uma picareta aí favorita de muita gente. Que é a Death Valley. Death Valley, né. Que é tipo uma picareta normal. Só que tem a caveira em cima, sabe. Uma caveira muito massa. Eu acho essa picareta muito zica. E ela tá direto na loja. Essa é uma das picaretas que eu mais vejo aí na loja. Né. Na classe aí de 1500 V-Bucks. Né. Uma picareta bem cara. Mas que justifica. Porque é muito linda, mano. Se eu tivesse... Se eu fosse rico e tivesse muitos V-Bucks. Eu comprei essa picareta, certeza, mano. É uma que eu acho muito linda, certo. Bom, agora entrando aqui no pódio do vídeo de hoje. Top 3, certo. Na terceira colocação. É uma picareta que eu curto muito. Eu acho muito bacana. Óbvio que eu curto, né. Já que tá na terceira colocação. Não tem como que eu não gosto, né. Que é a Party Animal. Que, cara. É aquele machadão. Não é nem o machado, né. Não é nem uma careta. É um... É uma bebida, mano. É o Slurp, né. Tá escrito Slurp lá. E, cara. Eu acho muito massa. Eu chamo de Chop, né, mano. Porque, cara. É muito grandona. E eu acho que chama muita atenção. E eu curto muito, cara. Eu acho muito bacana você usar essa picareta com qualquer personagem. Eu acho que, tipo... É da hora, tá ligado. Tem o Slurp lá, grandão. Você destruindo os negócios. Eu acho muito bacana. Muito linda essa picareta. Bom. Na segunda colocação agora. É uma picareta que eu curto muito. E que muitas pessoas estão usando recentemente, né. Que é a Rainbow Smash. Que é o unicórniozinho, né. Que combina lá com a personagem que tem a camisa do unicórnio. Que tem o cabelinho rosa. E, mano. Rainbow Smash aí. É uma picareta muito bacana. Que, cara. É muito lindo. E, tipo. Essa personagem que tem a camisa do unicórnio. Cabelo rosa. Ela tem também aquele paraquê. Asa Delta, né. Do unicórnio. Do arco-íris lá. Tem até o rastro de asa delta. Que tem do arco-íris. E, mano. Você usando esse kit todo. Combina demais, tá ligado. Você com essa skin aí. Do cabelo rosa. Eu não lembro o nome direito. Mas é aquela skin de cabelo rosa. Camisa de unicórnio. Vocês sabem com o que eu estou falando. Tem a asa delta lá do unicórnio. Tem o rastro de asa delta do arco-íris. E essa picareta aí do unicórnio. Mano. É o kit completo aí. E tem até a tela de carregamento lá do unicórnio. Acho que a Epic Games gostou de fazer um kit aí para essa skin, certo. E, mano. Combina totalmente, tá ligado. Se você tem esse kit completo. Eu acho um dos kits mais lindos do jogo. Que mais combina, mano. Mas, bom. Na primeira colocação. Não podia ser outra picareta. A não ser essa. Que quando eu botei meu olho, mano. Eu já achei a melhor picareta do jogo. É sério. Claro que atualmente, né. Eu acho a melhor picareta. Pode lançar uma mais bonita. Que eu acho melhor. Que, mano. É o Reaper, né. Que é a foice, cara. Que veio no Halloween. É uma skin que não apareceu mais na loja. Que é apenas 800 V-Bucks. Mas, mano. Eu acho essa picareta muito massa. Ela é simples. Sim. É muito simples. Mas, cara. Ela com o esqueletinho. Eu acho que combina muito. Também não só com o esqueleto. Combina com qualquer personagem. E eu sinto essa picareta muito levezinha. Você, sendo a árvore com a foice. Eu curto demais essa foice. Quem me acompanha sabe que eu sempre puxo o saco dessa foice. Que eu acho muito linda, mano. Sério. Eu curto demais. E também é muito barata, né. Veio aí no Halloween. 800 V-Bucks aí. É praticamente a metade das outras picareias que estavam aqui na lista. Que a maioria é 1500, né. Mas, mano. Muito linda. Se essa picareta voltar aí pro Fortnite. Tipo, antes do Halloween. Mano. Eu vou botar V-Bucks pra comprar. Ela e aquela skin de Natal da mulherzinha. Que eu curto demais. Que os dois são 800 V-Bucks. Sério. Eu curto muito esses dois itens. Que são baratos, certo. Bom, mano. Mas, enfim. Essa foi minha lista aqui. Top 10 das picaretas mais bonitas do jogo. Pra mim, certo. Comente aí embaixo a sua lista aí. O seu top 10. Eu sei, mano. Cada um tem seu gosto. Você não precisa concordar aí com os itens que eu falei aqui, né. Você pode achar feio um, bonito o outro. Mas, mano. Cada um tem seu gosto. Os caras não tem sua opinião. E eu ficarei bem feliz em ler a opinião de cada um. O que você achou da minha lista. E qual é sua lista, certo. E, mano. Não deixe de comentar aí também. Um próximo assunto aí. Para o próximo top 10 de Fortinagem. Tem dias da Delta. Tem de... Sei lá. Tem de dar aqueles reconezinhos. Qualquer coisinha, tá ligado. E, mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa aquele like. Não custa nada. Me ajuda muito, tá ligado. E é isso, mano. Se inscreve também. Se você não é inscrito. Aquele abraço, galera. Se você for no próximo vídeo.